Música Parece que caiu, caiu Música Olha lá pessoal, vou ajudar você Música 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 Só Música Aceleradinha, vai Música 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 Salve família! E aí mano, como é que você está? Suave! Mano, começando mais um vídeo aqui, acho que vocês já viram na capa aí Hoje, vou levar dois novatos pra trilha, mano Eles só andou estradão até agora, nunca entraram numa trilha, não sabem como que funciona Então hoje eu vou dar umas aulas pra eles, eu não sou professor, mas eu vou passar o que eu sei pra eles, entendeu? Então vou apresentar os manos aqui, pera aí que eu tô escutando barulho de alguma coisa Celo Ô Hã Aí ó Isso daí vai pros meus amigos beldos aí, ó Que bebe, ó Só óculos que avô, cachorro É sim Bom, então vou apresentar os manos aqui, beleza? Isso daqui é o Igor, e aí Igor, beleza? Preparado ou não? Preparado, bora Tamo aqui também, ó, já não lembro mais seu nome Endro Carai mano, Endro, Enzo, Endro, 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 Endro Endro, Endro Estamos aqui também com o Endro, e aí Endro, beleza véi? Beleza Preparado ou não? Preparado, só vamos Mano, então mano, primeira trilha dos caras, o Endro ele tem 18 anos E o Igor tem quanto? 24 24 O Endro aqui, ele tá com uma Saara, né Endro? Isso Uma Saara 350 Mano, a moto, pelo jeito, olha o tamanho desse motor, cachorro Dá uma olhada Cê tá é louco, mano Moleque, vai deixar vá na trilha, hein? Azuzona E o nosso amigo Igor, tá com uma XR200 Os dois falou que pegou essa semana a moto, então vai ser a primeira vez deles, entendeu? A roupa da CRF, mano, a moto tá linda também Colocou o pneuzinho zero hoje, né cachorro? Opa E colocou a transmissão, pá E a motinha tá zero, mano Top, hein? A sua também foi o que essa semana, cê falou? Da parte em cima do motor inteiro É inteira, né? Inteira Então é isso, rapaz, mano, acompanha aí Que o bagulho vai ser monstro e vai cabar com esses novatos Mentira, vou numa trilha mais suave Pra os caras não sofrerem também, né? Não vou judiar dos caras na primeira trilha assim, beleza? Vou passar o que eu sei e é isso Se inscreva no canal, deixa o like e me segue nas redes sociais Que tá aqui embaixo na descrição do vídeo Bom, rapaziada, vou subir um barranquinho aqui pra eles verem como é que funciona Vou sair com o capacete porque é suave aqui, cachorro Só pra eles verem como é que é o bagulho Ó, aqui ó, acelerou, né? Entendeu? No barranco cê nem acelera Aqui vai, moleque Ah, acabou! Mano, ele deixava, viada Agora eu entro, vamos ver Tô louco, parece que caiu, caiu Caiu O que aconteceu aí, vi? Se empolgou, mano Ô, Bianco, toma cuidado, cuzão Pelo amor de Deus, mano Machucou? Não Acelera Aí, ó Só que ele acelerou, cê viu? A hora que ele saiu do banco, ele acelerou Então a moto empina Percebeu que ela empinou, né? Empinou Mas por que aquela empinou? Vamos ver se cê sabe Acelerei na subida Mas foi bem, parabéns, mano Valeu A molecada tá indo bem Já já, né? Vai pra trilha, cachorro O bagulho vai ser louco, hein? Rápido, ele vai tentar de novo Aí, ó Tá vendo, cachorro? Parabéns O que aconteceu aí, meu amiguinho? Nada, mano Como é que aconteceu ali? Por que que cê caiu? Então A moto é muito bruta Ele se empolgou, a hora que ele subiu Ele falou, ó, subi, desapou Já foi virar um mortal ali É, então Mas os molecada tá indo bem, mano Vamos pra trilha Tudo em ordem, rapaziada? Mais ou menos, mais ou menos Tem um hard aqui, ó Tem esse morrão E tem esse morro, tá vendo? Eu vou subir aqui pros caras ver como é que é Mas eu não vou falar pros caras subirem já Porque isso aqui já é É meio embaçado Eu só vou pedir pra vocês analisar Ficou olhando pra você ver o jeito que eu faço, beleza? Eu vou subir aí, ó Aí, família Viu? Entendeu? Acelerou antes Aqui é a mesma coisa, ó Viu? Acelerou Vocês aceleram antes Chegou no morro, tira a mão, velho Tira a mão Que é Só lazer Chegou no morro Você para de acelerar Bora chegar lá em cima Senão ela vai empinar Toma cuidado Pelo amor de Deus Se você achar que você não tá preparado Não vai Só pra vocês, família Ele é meio louco da cabeça Marca muito bem, ó Foi, ó Aí, ó Eu falei pra você dele como é Falei que ele é louco? Ele é louco, mano Ele nunca fez essas coisas Não, agora você fica de boa Que nem eu falei Se você não é louco igual ele Deixa ele Parabéns, mano Parabéns, mano Foi com a treinaria fechada? Mano, mas foi bem Parabéns, mano É isso aí Vamos, vamos tocar então Ou você vai tentar subir o outro? Não, não Vamos, vamos tocar Tá bom Vamos que vamos Vamos lá, família Vamos entrar na trilha então, hein Vai entrar o loucão primeiro No Igor Aí, vamos ao outro, mano Isso aqui é a trilha da onça É uma trilha mais suave Não tem muito desafio, tá ligado? Deixa os dois aí na frente Pra ver se os dois vão ir tocando, tá ligado? O Igor é loucão, ó Olha lá, o Igor já sumiu, ó Não vou levar os caras aí Em trilha hard, né? Porque Sabe que é perigoso, né, cara? Aqui o segredo É você cair Do meio do motor pra frente Dá uma chamadinha de uma vez Fala, dá uma empinadinha E pula a roda da frente Ó, primeira vez, família Vamos fazer bem Agora, dá um grauzinho assim Ajuda com o pé Aí, ó É isso aí, garoto Vai, ajuda com o corpo Aí, caralho Espera aí Ô, Eandro Entendeu? Tenta cair Pro meio do motor Em cima do trão Entendeu? Dá uma empinadinha E joga Aí, ó É isso aí, tá bom Fala com o corpo Você ajuda Ajuda, ajuda Boa, garoto Espera aí, ó Quando eu deixei esse arreio Uma trilhinha mais de boa, família Tá ligado? Uh, da porra Agora eu voei, hein, mulher Ó Olha que voei O André é um pouco mais calmo Que o Igor, tá vendo, ó O Igor já é mais desesperadão Ele tá nem acabando Na idade E a molecada tá indo bem, velho Tão indo bem Tão controlando de boa Entendeu? Tão sem loucura O maluquinho é o Igor Mas ele tá indo bem Aí, ó Aí, aí, aí Aí Pode aí, pode aí Vai, vai, vai Boa, garoto É isso aí, ó Devagarzinho Aí, ó Aí, ó Aí, toca bem, filho Tem que ir de uma vez aí, viado Acelera de uma vez Vai que você vai De uma vez Aê, garoto Ah, ô, 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 opa Achou, volta Vem aqui no trio Ó, você, ó Opa Segura, boy, buraco Olha aí, velho Queimou um buraco, tá vendo, ó Eles tão dando uma aceleradinha boa já, ó Já tão tocando bem, rapaz Pela primeira trilha deles Esse moleque só andou estradão, tá ligado Então muda Uma vez, uma vez Olha aí, ó Olha aí, molecada Tá sorda a pedra aqui, ó Entendeu? Tá um tronquinho de lado, ó Tá um tronquinho ruim Vamos lá, cachorro Vou ajudar você Segura aí, segura aí Perto do freio Boa, garoto Muita nela Desliga ela Desliga ela Desce só com Com a força do motor Vai treinando a mão da embreagem Que ela vai segurando Engata ela Aceleradinha, vai Aê Beleza Deixa ela voltar, não Pode descer Espera lá embaixo Desliga ela Desliga ela Desliga ela Vai só com Tira a mão da embreagem Que a roda segura Aí, ó Olha o lugarzinho gostoso, ó As pedrinhas A molecada tá tocando bem, rapaz A molecada tá tocando bem, rapaz A molecada tá tocando bem, mano O Igor toca bem, rapaz Ele tá lá na frente, ó Ele é meio loucão na cabeça Marca muito bem Olha, os moleques Tá vindo tocando bonito, ó Pode vir, rapaziada Bom, vocês viram aí, rapaziada Tem um morrinho aqui Já expliquei pra eles como é que faz lá Agora eles vão vir Podem vir